Oi pessoal, estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vou fazer para o almoço uma galinha cozida com pequi e milho verde. Isso mesmo pessoal, já tem um tempinho que eu estava com vontade de comer uma galinha com pequi. Olha só amigo Tião, não é só você que tem galinha aí não, viu? Olha aí, dessa vez com pequi, fiquei com vontade. Então pessoal, vai ser um almoço simples, cortei os milhos assim, rodelinhas, olha aí, ficou uma delícia. Então é isso pessoal, então esse vai ser o nosso almoço de hoje e vocês vão poder acompanhar. Eu vou mostrar para vocês como que eu refogo o frango, deixa a cebola bem douradinha, quase que queimando e fica uma delícia. Então vamos lá, não saiam daí, continuem acompanhando o vídeo, vocês vão poder acompanhar o nosso almoço em família pessoal. Então vamos lá! A cebola já está assim, ó, começando a queimar. É assim mesmo pessoal, não fica com sabor amargo. É nesse ponto aqui, ó, onde eu posso colocar a galinha, tá vendo? Olha só, a galinha está bem dourada. Aqui eu deixei essa cebola fritar no óleo, os pedacinhos de pequi, tá? Agora eu vou colocar a galinha, tá pessoal? Tá fritando. Essa galinha pessoal, eu já deixei ela temperada de um dia para o outro, sabe? Com tempero tradicional mesmo pessoal, alho, sal, temperinho baiano, cominho, é isso aí. Agora ela está fritando. Agora pessoal, eu vou colocar o tomate e o choro verde. Agora eu vou colocar o copo com água. Mexe mais um pouco. E agora eu vou colocar o milho para cozinhar junto com a galinha. Eu vou colocar pessoal, mais um copo com água. Eu vou mexer bem aqui e colocar na pressão, deixar cozinhar na pressão, tá pessoal? Daqui a pouquinho eu volto com a galinha pronta para mostrar para vocês e dar início ao nosso almoço. Pessoal, eu abri aqui para dar uma olhadinha, só que ainda a galinha está dura, mas o cheiro está maravilhoso, pessoal. Olha só o caldinho, bem amarelinho. Nossa, que delícia. Olha aí pessoal. Galinha com pequi e milho verde. Olha que delícia de almoço. Fiz também essa polentinha com caldo da galinha, olha aí. Está pronto o nosso almoço. Agora eu vou chamar a família para almoçar. Fiz uma saladinha também de tomate com beterraba. É isso aí, o almoço de hoje. Olha como fica douradinho, pessoal. A cebola ajuda a dourar a galinha. Olha esse pequi. Que delícia. Estamos todos aqui reunidos para almoçar e vamos fazer o agradecimento, tá pessoal? Sim. Senhor Deus, Pai poderoso, obrigado por essa refeição, Pela nossa saúde, nos livra do todo mal, amém. Querido Pai, obrigado por esse alimento e obrigado pelo nosso dia, amém. Amém. Obrigado Senhor por tudo, obrigado por este maravilhoso, por toda a nossa casa, amém. Obrigado Senhor por este alimento que nunca deixou vontade aqui nos nossos lares, amém. Amém. Agora vamos almoçar. Minha liain é o tomate e o tomate e a beterraba. Olha que caldinho delicioso. Pauletinha Com a menina, com a gente diz Gabriela A voz ficou bonitinha? Uhum Peguei outra forma Eu quero cobrir, né? Vou te passar Tem aquela forminha que fica embaixo do ovo Embaixo, como assim? Não tem o ovo, não tem o suportezinho que fica? Uhum Vou colocar o de remoto no seu Hum Um bom Bebe, que delícia, que tem É macio, né? É macio, né? É macio Fica tão gostoso, não fica, irmão? Hum Delícia O milho fica com sabor de piqui Com frango, que delícia Então pessoal, vamos continuar almoçando Espero que vocês tenham gostado do nosso almoço em família Feito com todo carinho, né? E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo Um beijo E um abraço e ternurinha pra cada um de vocês Tchau 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 Tchau